É o DJ Nego Bala, barulhando e sacudindo essa vela, caralho Feio dia, sai a gordinha, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ou faz mole, não para não Ah, toda maquiada, tá, tá, tô na gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha O bagulho é muito duro, essa mira é já pra quente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho, essa mina é muito envolvente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente O Mandelo tá estralando, as mina já vai chegando O Mandelo tá estralando, as mina já vai chegando Os combo já tá na mão, as puta nós vai pegando Os combo já tá na mão, as puta nós vai pegando Eu chamei no Nego Bala, o moleque é embaçado Eu chamei no Nego Bala, o moleque é ruim pra caralho Deixou as mina louquinha e arrastou pro barraco Deixou as mina louquinha e arrastou pro barraco Ei, Tica, vai descendo, vai subindo, sou safada Ei, Tica, vai descendo, vai subindo, sou safada É o DJ Nego Bala, barulhando e sacudindo as favelas Vem o DJ, sai a gordinha, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ou faz mole, não para não Ah, toda maquiada, tá, tá, tô na gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido, essa miragem é pra quente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Tô contente pra caralho essa mina muito envolvente Joga, joga, joga você daqui outro presente Joga, joga, joga você daqui outro presente O Mandelot tá estralando, as mina já vai chegando O Mandelot tá estralando, as mina já vai chegando Os combo já tá na mão, as puta nós vai pegando Os combo já tá na mão, as puta nós vai pegando Eu chamei no nego mala, o moleque é embaçado Eu chamei no nego bala, o moleque é ruim pra caralho Deixou as mina louquinha e arrastou pro barraco Deixou as mina louquinha e arrastou pro barraco Ei, tica, vai descendo, vai subindo, sou safada Ei, tica, vai descendo, vai subindo, sou safada Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Oh, what do you think? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh